Fala jovens, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia, esse é o canal da Pop Inbox e aqui no canal a gente sempre tenta fazer vídeos pra ajudar vocês, colecionadores ou quem ainda não coleciona, mas tá querendo colecionar. Então a gente já fez vídeo falando sobre as principais dúvidas da Funko, a gente já tirou, já fez vídeo tirando dúvida lá da galera do Instagram, a gente já fez vídeo falando sobre como distinguir pop original de pop falsificado, tem muita coisa, só que tava faltando uma. Toda vez que a gente faz vídeo aqui, a gente sempre usa uns termos, umas palavras que muita gente não entende porque são palavras próprias do mundo dos colecionáveis, do colecionismo, né? Então hoje a gente vai fazer um vídeo falando sobre todos esses termos e os significados deles, tá? Então pra você não ficar boiando aí quando a gente fala alguma coisa tipo chase, pop exclusivo, pop flocado, tá? Então tem muita coisa que realmente é próprio do mundo dos colecionáveis, principalmente dos pops exclusivamente, então a gente vai falar deles hoje. Vai ser um Funko de A a Z, só que pulando várias palavras e fora de ordem porque a gente não colocou em ordem alfabética, mas tudo que vocês precisam saber a gente vai falar, então fica ligado pra não perder nada, tá? E pra não ficar boiando aí nos nossos próximos vídeos. Então antes da gente começar aqui com o nosso dicionário, o nosso glossário de pop, se você sabe o que é isso, eu vou dar uma dica pra vocês, uma dica muito boa, que é o seguinte, lá no nosso site, www.popboxstore.com.br, tá tendo promoção de pop, tem pop a partir de 40 reais, dá pra acreditar, 40 reais é muito pouco, tá? E a gente parcela tudo em até 6 vezes sem juros. Então antes de você assistir o vídeo, passa lá no nosso site, o link tá aqui na descrição também, tá? Tem muito pop em promoção, tem pop comum, tem pop exclusivo, tem muita coisa. Então passa lá, inclusive, se você tá querendo começar a sua coleção, é uma dica muito boa, porque aí você já consegue comprar ali nos pops no precinho, baratinho, tá? Tudo original, lembra que a gente só trabalha com produtos originais, então vai lá pra conferir e garantir já os seus. E aí agora que eu já dei essa dica pra vocês, a gente vai começar aqui a falar os significados das palavras que você provavelmente ainda não conhece. A gente vai começar com uma coisa que parece muito básica, mas na verdade muita gente tem dúvida, inclusive a gente já falou lá no nosso primeiro vídeo no canal, que é Funko. Porque muita gente chama esse bonequinho aqui, por exemplo, de Funko, mas na verdade Funko é o nome da empresa, que faz pop, faz rock candy, faz mystery mini, faz cereal, faz skate, faz roupa, faz um milhão de coisas, inclusive a gente já entra aí nas nossas próximas palavras, você provavelmente já ouviu falar rock candy, mystery mini, tudo isso são linhas da Funko. Então a Funko tem várias linhas, a principal delas, é claro, são os pops, né, são os mais conhecidos, mas a Funko tem muitas outras, a gente vai colocar a foto aqui pra vocês, então tem rock candy, mystery mini, mystery mini são os pequenininhos que são misteriosos, por isso se chama mystery mini. Tem também o Wack Wobblers, que são os antigões lá da Funko, os primeiros bonecos que eles fizeram, tá? Então tem muita coisa da Funko, hoje em dia eles estão fazendo até jogo de tabuleiro, em breve vai sair até jogo de celular no estilo Candy Crush, tá? Então tem muita coisa da Funko, que é a empresa, e aí que são as linhas menores, né, que são produzidas, são feitas, fabricadas pela Funko, inclusive os pops, que são os mais famosos de todos. Outras palavras que a gente usa bastante, que às vezes pode ficar confuso, são as palavras comuns e regulares. Toda vez que a gente fala que um pop é comum ou que ele é regular, significa que ele é um pop que não é exclusivo. A Funko, ela não vende, a Funko, a empresa Funko, não vende pro consumidor final, quer dizer, eles vendem em um lugar, que é a loja oficial da Funko, por enquanto só existe uma, lá em Sierra, em Washington, a gente inclusive já foi pra lá, gravamos vídeo, então se tiver curiosidade, pode assistir, tá bem legal. Então eles só tem, por enquanto, uma loja física, que é o único lugar em que eles vendem pro consumidor final. Tirando isso, eles são uma distribuidora, então eles vendem pra várias lojas menores, que fazem aí a venda pro consumidor final. Então sempre que tem um pop, ou um produto, qualquer produto da Funko, que eles são vendidos pra todos os revendedores, então todo mundo pode receber, pode ir lá e encomendar com a Funko, significa que ele é um pop comum, regular, tá? Então ele não é exclusivo. E aí, entrando nisso, a gente tem também os pops que são exclusivos. Os pops exclusivos, a Funko, eles determinam quem são os revendedores que vão poder vender esse pop exclusivo. Então nos Estados Unidos, principalmente, tem Hot Topic, GameStop, BoxLunch, inclusive a gente também já fez um vídeo sobre pops exclusivos, falando tudo que você precisa saber sobre eles, o vídeo tá aqui. Então lá nesse vídeo a gente falou também das etiquetinhas. Toda vez que um pop, ele é exclusivo, ele vem com uma etiqueta, um selinho ali na caixa, mostrando que ele é exclusivo e de onde ele é exclusivo. Ainda nesse lance aí dos pops exclusivos, lembrando que os pops exclusivos, eles podem ser exclusivos de lojas ou de convenções, de eventos, que nem teve a Comic Con de San Diego recentemente, que a gente também esteve lá, e lá foram vendidos pops exclusivos da Comic Con. E aí a gente falou, inclusive acho que no nosso último vídeo a gente já falou sobre isso, sobre pops compartilhados, exclusivos compartilhados. O que isso significa? Que além dele ser exclusivo lá do evento, ter sido vendido no estande da Funko, lá na Comic Con, ele também foi compartilhado com algumas outras lojas que também receberam esses pops. Então, por exemplo, teve aquele pack de up, ele foi exclusivo da Comic Con, e também foi compartilhado com a BoxLunch. Então, esses dois lugares tiveram o direito de vender esses pops exclusivamente. Não deixe um pop menos ou mais exclusivo, tá? Só significa que ele foi vendido em dois lugares ao invés de um só. Outra palavra que se você coleciona, você pode já ter ouvido falar, é lose. Não loser, lose. Lose significa que é um pop sem caixa, tá? Então, toda vez que tem um pop que, às vezes você pode estar revendendo, ou você achou alguém revendendo da própria coleção, a pessoa já jogou a caixa dela fora, então ela vai lá e vai ter que vender o pop lose. Então, lose significa que ele vem sem a caixa, e sem o blister também. Não adianta nada ter um sem o outro. Inclusive, outra palavra é blister. Pra quem não sabe, blister é a parte de plástico da caixa, onde o pop vem preso. Então, aquilo ali é o blister, e geralmente se você vai vender o pop sem caixa, ele vai estar sem blister também, porque não adianta nada um pop sem caixa e com blister, ou com caixa e sem blister, não faz sentido. Então, ou você vai estar com o pop completo, ou ele vai estar lose, sem nada. Aí vai depender, né? Não faz muita diferença, o pop em si é a mesma coisa, mas você não vai ter a caixa. Se você coleciona com caixa, não é legal você comprar a luz, mas se você não liga muito pra caixa, não tem porquê, geralmente o preço acaba saindo mais baixo também. Então, essa é mais uma palavra que você provavelmente já ouviu falar, se você coleciona. Pro nosso próximo tópico, eu peguei aqui uma caixa pra mostrar pra vocês. Muita gente pergunta sobre o número na caixa, né? A gente já falou disso em outros vídeos também. O que significa esse número? Nada. Hoje em dia não significa mais nada, mas em algum momento, a intenção era que ele fosse o número relacionado aqui à linha dentro de pop. Então, por exemplo, esse daqui tá escrito movies, significa que ele é de filmes, né? Então, esse daqui seria o número 771 dentro dessa linha de filmes. Por que eu disse que agora não significa mais muita coisa? Porque já tem pop repetido. Harry Potter tem o número 31, dois pops diferentes do Harry, com o mesmo número. Então, hoje em dia já não significa muita coisa, mas, pela curiosidade, fica aí. Então, esse seria o significado desses números. E tem também essa palavrinha aqui embaixo, vai ser sempre a linha. Então, tem filme, série, jogo, esporte, tem de marcas. Então, sempre que você vê isso daqui, é isso daí, é a linha, né? Qual é a licença da Funko que tem em cada pop. A nossa próxima palavra é pack. Você provavelmente já me viu falando, inclusive, acho que eu já falei nesse vídeo, inclusive. Tem lá no nosso site também, você vai achar. Pack é toda vez que tem mais de um pop na mesma caixa. Então, por exemplo, tem o pack de Up, que a gente fez o unboxing no nosso vídeo de exclusivos da Comic Con. Então, são dois pops vendidos na mesma caixa, eles são vendidos juntos. Então, ele vira um pack. Tem two pack, que é de dois, three pack, que é de três. Tem até de oito, de nove. Tem muitos packs diferentes que a Funko faz. Não tem uma regra pra eles. Inclusive, os meninos daquela banda, o BTS, a Funko lançou um pack com todos os set, então eles vêm na mesma caixa. Você também pode comprar individual, mas geralmente, quando a Funko lança pack, ela lança um pack exclusivo. Então, você só consegue se você comprar os dois na mesma caixa. A nossa próxima palavra, que é uma palavra muito usada por colecionadores, é a palavra set. Set, então, significa é a coleção completa de alguma linha específica. Então, por exemplo, se você tem todos os personagens de Harry Potter, você tem o set completo de Harry Potter. Se você tem todos os personagens de Vingadores Ultimato, você tem o set completo de Vingadores Ultimato. É sempre de alguma coisa específica, e não toda a sua coleção. Então, pra você ter um set, pelo menos uma versão de cada personagem. Tem uma galera que não compra, tipo, todos de cada personagem, mas ainda considera que tem um set completo, porque tem pelo menos um de cada. Então, set é a coleção completa de alguma linha ali, de algum filme, série específico. Outra palavra muito usada, e a gente fala muito aqui no canal também, é a palavra wave. Wave, em inglês, significa onda, e ela é usada toda vez que a Funko faz uma onda de lançamento de alguma coisa. Então, geralmente, a wave é o que tá ali atrás da caixa. Por exemplo, deixa eu pegar aqui de novo a nossa caixa do Forrest Gump. Aqui atrás tem dois Forrest só. Então, essa foi a primeira wave de Forrest Gump. Depois a Funko já anunciou outros que vão sair depois, mas por enquanto só tem esses aqui. Então, essa foi a primeira wave de Forrest Gump. Tá vendo que nessa caixa aqui, não tem esse Pop, por exemplo, mas é porque ele é exclusivo. Exclusivos nunca entram aqui na parte de trás da caixa, não sei porquê, mas a Funko não considera que eles fazem parte de uma wave específica. provavelmente é porque eles são lançados em momentos diferentes dos outros Pops. Então, por exemplo, a primeira wave de Vingadores Ultimato foi lançada antes do filme, depois eles fizeram anúncio de alguns Pops novos, exclusivos, eles não entram na caixa porque eles não foram anunciados ao mesmo tempo. Então, os exclusivos, eles geralmente não entram numa wave específica. A wave a gente usa pra falar de Pops comuns, que é quando a Funko faz o lançamento, que a gente coloca lá no nosso Insta, geralmente nos Stories, mostrando ali quais são os próximos Pops que serão lançados nessa série ou desse filme de um personagem. Então, wave é sempre que tem uma nova onda de lançamentos feito pela Funko. Agora, uma palavra que vocês têm que tomar muito cuidado com ela, que é a palavra bootleg. Essa palavra não é usada só pra falar de Pops, ela é usada pra falar de muitas outras coisas, muitos outros colecionáveis também. Então, bootleg significa falsificação, pirataria. Então, se você achar ali um anúncio de um Pops escrito bootleg depois, é só um jeito mais difícil, mais chique de falar que ele é falso. Então, corre se tiver escrito bootleg. Isso não é só pra Pops, tem vários outros colecionáveis também que usam essa palavra. Então, bootleg, falso. Então, foge. Lembrando que a gente já fez um vídeo aqui falando sobre como identificar um Pops falso, caso não esteja escrito lá no anúncio que ele é falso. Então, o vídeo vai estar aqui, não. Aqui, o vídeo vai estar aqui. E aí você clica lá pra assistir pra identificar um Pops falso de um Pops verdadeiro, um Pops original, porque, às vezes, nem sempre, né, a pessoa vai colocar ali que ele é um Pops falso no anúncio. A nossa próxima palavra é uma palavra usada principalmente pela Funko, inclusive, lá no app dele, sempre aparece, já teve muita gente perguntando pra gente o que significa, que é a palavra vaulted. Vault, em inglês, significa cofre. E aí a Funko usa essa palavra pra falar de Pops que já pararam de ser produzidos, então que agora já estão dentro do cofre. Então, toda vez que um Pops, a Funko faz uma tiragem, continua ali produzindo ele, e aí chega um momento que a Funko para de produzir. Então, ele já não é mais fabricado. Então, só o que tem no mercado é aqueles que já foram feitos, então não vão ter novas edições dele, não vai ter novas tiragens. Ele parou de ser fabricado, não existe mais. Quando isso acontece, ele entra para o vault, para o cofre, e aí eles são chamados de vaulted. Então, toda vez que você vê em algum lugar que o Pops foi vaulted, ou que ele é vaulted, significa que ele já não é mais produzido. Lembrando que se o Pops já não é mais produzido, a tendência dele ficar mais caro é cada vez maior. Então, sempre que você tiver lá a sua wishlist no aplicativo da Funko, dá uma olhada nos Pops que já são vaulted, e coloquem eles na sua lista de prioridade. Compre o primeiro que já não é mais produzido, porque a tendência é que ele fique cada vez mais caro, enquanto que o que ainda é produzido vai estar lá e vai continuar pelo mesmo preço, provavelmente por um bom tempo. Então, fiquem espertos com os Pops que param de ser produzidos, compre eles primeiros para não ficar sem depois. Outro termo muito utilizado para quem coleciona, e que muita gente já conhece, mas a gente vai falar mesmo assim, é Mystery Box. Mystery Box, como diz o nome, é uma caixa misteriosa. Geralmente é por assinatura. No caso da Funko, só tem duas que estão sendo por assinatura agora. É a caixa da Marvel, que chama Collectors Corps, e a caixa de Star Wars, que chama Smuggler's Bounty. Além dessas caixas por assinatura, a Funko também tem uma Mystery Box da Disney, que sai a cada dois meses na Hot Topic, mas não é por assinatura, você vai lá e compra quando você quiser. E às vezes pode sair algumas outras de uns temas específicos, por exemplo, agora no Halloween vai sair uma de Eat a Coisa lá na Hot Topic, teve uma de Boku no Hero, que saiu exclusiva da GameStop, então às vezes a Funko faz algumas exclusivas, são sempre exclusivas as Mystery Boxes, e tem também essas por assinatura. Outra palavra, um termo muito importante, principalmente dentro do mundo dos Pops, é costume, ou Pops customizados, que são os Pops que não são oficiais da Funko, e são feitos por fãs, como é o caso dos Pops de Grey's Anatomy que você vê na internet, eles nunca foram feitos pela Funko, e sim por um fã que foi lá e customizou algum Pops que já existia, ou que fez do zero o próprio Pops que ele queria e que ainda não existia. Então geralmente esses Pops customizados, quando a pessoa faz a caixa também, onde está escrito filme, série, logo embaixo do logo do Pops, geralmente pode estar escrito costume. Se tiver escrito costume, significa que ele não é um Pops oficial. Há pouco tempo tinha um Pops aí, que inclusive foi vendido na internet, que era um Stan Lee com uma manopla do infinito, e muita gente veio perguntar pra gente desse Pops, e falou, eu vi na internet, tinha até caixa e tal, só que se você for reparar, lá na caixa estava escrito costume no lugar de onde está escrito o filme, porque significa que a Funko nunca lançou esse Pops, não existe um Pops oficial do Stan Lee com a manopla do infinito na mão, o que existe foi que algum fã aí, de algum lugar desse mundo, fez, vendeu em larga escala, e muita gente acabou vendendo na internet, mas não é um Pops oficial, não é necessariamente um Pops falso, porque ele não copiou um que já existia, ele fez um novo, por isso ele é chamado de customizado, ou costume. Outro termo importante e exclusivo da Funko, é Funko Shop. Toda vez que a gente falar Funko Shop, o que você viu no nosso site, exclusivo Funko Shop, significa que ele é um Pops exclusivo da loja online da Funko. Lembra que a Funko tem uma loja física, que eu já falei pra vocês, e ela tem também a loja online, que chama Funko Shop, só que nessa loja online, eles não vendem todos os Pops que existem no mundo. Lembra, eles não vendem pra consumidor final, então eles escolhem alguns itens específicos pra irem lá pro site, que aí sim você pode comprar, na verdade eles não entregam pro Brasil, só entregam lá nos Estados Unidos, acho que Canadá também, mas eles não entregam pro mundo inteiro, mas é a loja online da Funko, chama Funko Shop, eles têm exclusivos, toda quarta-feira sai algum Pops exclusivo lá, geralmente são Pops que não tem tantos fãs assim, então geralmente eles vão lançar algum Pops bem, algum personagem bem específico de algum filme, alguma série, geralmente tem saído bastante coisa de Scooby-Doo, eles vendem também lá o Fred, que aí a gente vai pro nosso próximo tópico, que é Fred Funko, a gente já falou muito dele aqui, e o Fred nada mais é do que o mascote da Funko, esses carinhas aqui lindinhos, a Funko tem esse mascote há muito tempo, desde que eles começaram, desde que eles ainda nem vendiam o Pop, eles têm o Fred, por exemplo, essa variação aqui do Fred, que é o Fred de Smoking, eles fizeram esse daqui, eles distribuíram pra fãs, você tinha que fazer um cadastro lá na Funko Shop, e aí eles distribuíram, fizeram o sorteio, a gente teve a sorte de ganhar esse Fredinho lindo aqui, então ele não foi vendido, mas era também pela Funko Shop que você fazia o seu cadastro, então a Funko Shop é a loja online da Funko, que só vende algumas coisas bem específicas. Agora a gente vai falar sobre variações dos Pops, então geralmente isso acontece quando eles são exclusivos, mas não é uma regra, pode acontecer também com Pops comuns ou regulares, mas os Pops podem ter várias variações, que a gente usa bastante as palavras de cada uma delas. Pode ser que você tenha um Pop aí, com uma etiquetinha amarela, escrito Glow in the Dark, Glow in the Dark é em inglês, pra brilha no escuro, só que aí a gente abrevia, muita gente abrevia, inclusive lá no nosso site deve ter algum Pop com essa sigla, que é G-I-T-D, G-I-T-D é a abreviação de Glow in the Dark, então toda vez que você vê escrito que é um Pop que é G-I-T-D, significa que ele brilha no escuro. Existem muitas outras variações pra Pop também, uma das mais comuns é flocado, toda vez que você ouvir essa palavra flocado, significa que o Pop tem meio que um pelinho, é como se ele fosse peludinho assim, tá, então é como se fosse um veludo. Então toda vez que tem um Pop, geralmente as versões flocadas são as exclusivas, por exemplo, no nosso unboxing dos Pops exclusivos da Comic Con, a gente mostrou a versão flocada da Fox, né, a Fênix de Harry Potter, que tem uma versão comum, e tem a versão flocada, flocada como se tivesse um pelinho, como se fosse de veludo, que é muito fofo também, mas geralmente são os exclusivos. Outra variação, são os Pops cromados, toda vez que o Pop é cromado, significa que ele é inteiro de uma cor só, e ele é cromado, né, então ele brilha, geralmente a Funk faz de várias cores diferentes, tem cromado vermelho, azul, prata, chumbo, etc, 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 tem muitas cores, a Funk tá amando fazer Pop cromado, né, então toda vez que você vê cromado, significa que ele é inteiro de uma cor, e ele brilha bastante, ele é bem diferente dos outros Pops. Um Pop é considerado metálico, ou metalizado, quando a pintura dele tem essa pegada mais de metal, tá, então ele brilha bastante, parece que ele é inteiro metalizado, também geralmente são os Pops exclusivos, que tem essa variação, geralmente tem uma versão comum, e uma versão metalizada, que acaba ficando mais cara, por ser exclusiva, mas então isso que significa, quando você vê que um Pop é metálico ou metalizado, geralmente o Pop em si, não tem nenhum detalhe diferente, é só na pintura mesmo que fica metalizado. Outra variação possível, é se você ver numa caixa, uma etiquetinha escrito Glitter, ou Diamond Collection, essa é uma coleção da Funk, que a Funk fez recentemente, que são Pops que já existiam, e aí eles fazem com alguma coisa, com Glitter, tá, então primeiro chamava Diamond Collection, hoje em dia eles estão colocando só metiquitinha escrito Glitter, e aí é um Pop que já existia, e agora ele existe com Glitter, fica bem legal também agora, porque no começo a Funk, quando decidiu fazer isso, ela passava Glitter no Pop inteiro, ficava um negócio bizarro, mas hoje em dia eles estão acertando, então eles colocam Glitter só nos detalhes, fica bem divertido, então são os Pops Diamond Collection, ou escrito só Glitter. A gente tem uma palavra que é exclusiva do mundo da Funk, principalmente dos Pops, que é a palavra Chase, você provavelmente já ouviu falar, talvez você até tenha um Pop aí com a etiquetinha, aparece sempre no nosso site também, Chase é uma variação de um Pop comum, ele não é exatamente um Pop exclusivo, o que acontece? Lá no começo, quando a Funk começou a fazer os Pops, eles tiveram a ideia de fazer, a cada um número X de Pop, colocar uma versão diferente dele mesmo, então por exemplo, os primeiros foram metalizados, então a Funk tinha lá os personagens de DC, e aí a cada 36 Pops, um deles era uma versão metalizada, uma versão Chase, e aí a ideia, Chase significa caçar em inglês, procurar, e aí a ideia principal é que esses Pops, esses Chases, estivessem espalhados aí por lojas, e que a pessoa achasse ele ali no meio dos outros Pops, então é sempre muito legal você achar um Chase, aqui no Brasil isso não é possível, porque a gente já recebe, né, dos fornecedores lá dos Estados Unidos, a gente já recebe eles abertos, né, então a galera lá já vê qual é o Chase, e aí eles revendem o Chase por um preço mais caro, mas a ideia principal da Funk era que você lá na loja, você encontrasse um Chase, então uma versão mais rara daquele Pop, pelo mesmo preço dos outros, tá, então é daí que vem a ideia do Chase, e é muito comum, a Funk ainda faz, hoje em dia eles já não fazem mais tipo 1,36, geralmente eles fazem 1 e 6, então a cada 6 Pops de um personagem específico, a Funk coloca um diferente, que é a versão Chase, a versão mais rara dele, por isso ele é mais caro, né, ele é muito mais raro do que os outros. Bom pessoal, então essas foram aí as palavras que a gente conseguiu pensar, né, que a gente lembrou aí, se tem alguma que você já ouviu falar, ainda não sabe o significado, coloca aí nos comentários que a gente responde pra vocês, espero muito que vocês tenham gostado, a gente tenta sempre trazer alguma curiosidade, alguma coisa que você não encontra em todos os lugares, então lembra de se inscrever aí no canal, se você ainda não é inscrito, deixa seu like aqui no vídeo também, pra gente saber que você curtiu, e fica ligado, tanto no nosso site, quanto no nosso Insta, aqui no YouTube também, pra ficar sempre por dentro das nossas novidades, até a próxima.